Fala aí rapaziada, tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo de WoW aqui no canal. Hoje, sexta-feira, vamos encerrar a semaninha aí e vamos encerrar com um vídeo um tanto quanto diferente. Então eu sei o que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, tô na tela de seleção de personagem, mas aí vai ser um bate-papo e também vai ser um mostrando algumas coisas, trocando uma ideia, um bate-papo franco a respeito das minhas impressões depois que eu voltei a jogar WoW essa semana aí, né? Hoje eu acho que vai completar uma semana, cara. Certinho que eu voltei a jogar World of Warcraft e falar pra vocês, mano, sem enrolação, sem nada, tô curtindo bastante, sabe? Tipo, entro todo dia pra fazer as coisas, não entro por obrigação pra cumprir, porque querendo ou não, como a comunidade tá mais tranquila não tem aquela urgência de fazer conteúdo primeiro, não sei o quê. Cara, eu tô me divertindo muito, velho, jogando com a Guild, jogando com amigos e eu acho que isso é o mais importante, sabe? A partir do momento que você tá jogando o joguinho pra você se divertir, acaba que flui melhor, né? E vou mostrar pra vocês umas coisinhas nesse vídeo aqui, um vídeo de sexta-feira, desejo pra vocês aí um bom almoço quem tá almoçando agora, dá um pedaço aí do filé mignon pra nós também, beleza? E, mano, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilha o vídeo com um amigo manda pra aquele amigo com o celular, fala, ó, o Ruli postou um vídeo aqui, mano, vem jogar WoW com nós e é isso, beleza? Se puder também me seguir no Instagram, vai ser uma honra trocar uma ideia com você por lá. Tá? Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, meu anão de ferro negro, rapá. Tá bugado o cabelo aqui, ó, mas não tem importância. Eu tentei tirar a capa pra ver se ficava legal, mas não ficava tão legal, não. Esse mogzinho dele aqui, mano, tirando a ombreira que é dos ferro negro, é do Pacto. Do level 60 você pega, você consegue... Não, eu não sei se eu comprei, mano. Eu acho que... Não sei se é level 60 do Pacto que pega ou se eu comprei lá naquela loja do Pacto também, não sei. Mas só sei que é do Pacto. Aí eu virei o Conde Ruli aqui, com ombreirinha de fogo, ficou bem bacana. Coloquei essa mogzinha de fogo, ficou... Cara, tô achando que ele tá sensacional. Meu druida... Mano, não fiz nada no druida, irmão. Não fiz nada nele desde que eu voltei a jogar. No mago, também não. Esse aqui eu só terminei de botar ele no level... No level 60. E fiz aquele vídeo lá de fantasia, depois nunca mais joguei com ele também. Mas ontem, eu tava de xamã e hans na arena e enfrentei um maluco desse aqui, cara. Como que pode ele sumonar tanto bicho? Eu tava apertando o tab pra poder bater no cara e não conseguia, velho. Porque ele não conseguia descobrir quem que era o personagem e quem que eram os mobs dele. Eu sei que tem um addon. Eu não sei se é um addon ou wiki aura pra poder fazer isso. Se você lembra qual que é o addon ou wiki aura que você dá o tab e só pega player, não pega miniatura, não pega... Deixa o nome pra mim nos comentários pra eu poder baixar. Porque, velho, mano, eu sofri ontem contra um maluco desse aqui. Mano, esse aqui eu queria mostrar pra vocês também, cara. Lembra que no último vídeo eu postei meu palinha, né? Vocês viram o meu vídeo? Ontem eu postei um vídeo a respeito de paladino fazendo umas DGzinhas. Só que depois do vídeo que eu meti o mogzinho nele, cara. E ele ficou bonito pra caramba. O guerreiro não fez mais nada. E eu criei o Zenitsu. Só que é o Zenitsu da roça. É o Zenitsu. Tá ligado? Mano, eu não sei se vocês assistem o Kimetsu no Yaba, tá ligado? O Demon Slayer lá, que é um anime foda pra caramba. Eu terminei de assistir agora o Mugen Train. E tô esperando sair os próximos episódios aí da segunda temporada. Aí eu falei, mano, eu vou fazer uma homenagem aqui. Eu criei o Zenitsu. O Zenitsu. E aí a gente vai upar ele. Cria um Hunter. Por que eu criei um Hunter? Porque eu tô cansado de apanhar pra Hunter. E o cara só dá tiro de precisão e tiro múltiplo. E quando vem minha vida já tá lá no low. Ele me joga uma armadilha no pé, dá um desvencilhar. Continua me batendo de longe e eu não consigo chegar nele. E aí eu criei um Hunter. Falei agora, meus amigos, prepare-se. O Zenitsu tá chegando. Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o Mog do Pala, velho. Esse Mog aqui, se eu não me engano, era do Warfront. Lá do BFA. Eu não tenho ele completo. Eu não tenho a perna. A calça e a perna. Aí eu tive que fazer uma gambiarra. Mas o importante é a ombreira, o peito e a cabeça. Todo mundo sabe que transmog pra plate, você não precisa ter perna. Perna é bobagem. Perna é igual na academia. Você não precisa malhar a perna, tá ligado? Só de você colocar a parte de cima, já fica insano, meu amigo. Olha isso, meu parceiro. Isso é louco e combinou muito com o Drynei forjado isso aqui. Tá ligado? Olha que doideira esse transmog, irmão. Olha isso, mano. Caraca, isso aqui foi que a gente fez a DGzinha ontem, mas eu tava com o Mog de Herança. Eu tô usando o Sede de Herança ainda, né? Só que eu tô usando o Sede de Herança. Aí eu fui ali no NPC e dei aquela transmoglifications. Ontem, outra coisa também. Ontem eu fui tentar instalar o Elvui pra poder dar uma modificada nas barras de skill aqui, porque eu queria colocar mais uma barra aqui em cima, né? Eu devia ter só colocado o Bartender, mas eu fui colocar o Elvui. Tomei no Tabirosco, e aí eu tive que desinstalar e instalar o WoW de novo, porque bugou minha interface. Aí eu falei, ah, hehehe, oh shit, boys. Mas beleza, lembrete, não instalei o Elvui, cara. Elvui só dá pau. Joga na interface padrão da Blizzard mesmo, que é vida. Porque assim, uma coisa boa de utilizar a interface padrão da Blizzard. Isso, eu, tipo, eu joguei o WoW seis meses atrás, eu parei e voltei. Só que ao voltar, minhas skills do Xamã estavam perfeitamente no mesmo lugar que eu deixei elas, cara. Tá ligado? E aí o meu cérebro, automaticamente, ele já manjava mais ou menos como é que jogava de Xamã, né? E aí ele já foi os dedos nas skillsinhas, assim, ó. Já apertei tudo certinho. Cara, tá muito louco esse paladino aqui. E não sei se vocês assistiram Game of Thrones, mano, mas quem que lembra? Tá ligado? Tá ligado? Deixa aí nos comentários se você sabe quem que é esse cara aqui do Game of Thrones, mano. Meu Deus, velho. O Torbjorn Johnsons, que é o cara que fez o personagem do Game of Thrones, né? Vocês vão saber. Eu só esqueci o nome dele no Game of Thrones. Mas é o Capanga da Ser, sei lá. Beleza. Deixa eu deslogar aqui. Vamos lá. O Zenith, se eu não for jogar com ele agora não, mano. Deixa aí nos comentários se você quer que eu jogue e faça a série Upan nesse Hunter aqui. Geralmente eu upo em DG. Eu tô no rincão do exílio, né? Tô fazendo aquelas primeiras missões do rincão do exílio. Recomendo pra você, se você for upar um char novo, mano, começa aqui no rincão. Você já vai sair level 10. Tranquilidade. Ó, vamos logar com ele aqui. Tá tudo errado meus DT, escada, né? Eu uso escada. Escada? Não, os DT, perdão. Não uso escada, não. Tá vendo? Os Zeniths. Zeniths. Aí eu vou chegar nos caras assim como, ó. Vamos meter uma flechada aqui. Venha, 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 venha. Ó, ó de longe, ó. Morreu. Vai ser assim. Como se fosse fácil também, né, mano? Ó. Adeus. Adeus. Mano, muito gostoso, velho. Muito satisfatório. Meter a balinha neles ali, velho. Ó, tome. E vou falar pra vocês, mano, que eu tô me divertindo mais upando personagem, jogando com a galera, trocando ideia, do que tentando upar o meu gear. Porque assim, upar o gear, velho, é um bagulho muito ingrato, né? É um bagulho muito ingrato. Se você for tá pensando em upar seu gear em mítica, você vai ter que spamar a mítica. Pra caramba. E mítica é aquela loteria. Não tô falando pra vocês que eu não gosto de fazer mítica, tá, galera? Eu gosto pra caramba. Eu acho que mas morro... Acho que essa mecânica de fazer mítica, você sempre ir se superando, aumentando seu nível, é show de... Ó, vou roubar o aqui, ó. Saiu da... Saiu do range. Vamos entregar essa missão aqui. Eu acho que essa dinâmica de masmorras... Uuuh, pá. Aí sim, mano. Level 3, rapá. Falta só 57. Ha, pá, é brabo. Aí você vai se superando e tal, você vai pegando mais dificuldade. Mas, cara... Se você tá com urgência poupar, mano, eu acho que farmar honra e fazer o bagulho PVP é mais vantagem mesmo. Porque ontem, só ontem, eu consegui colocar vários... O que que é pra fazer aqui mesmo? Pra curar esse bicho, né? Eu consegui pegar vários itens de PVP pro meu xamã. Eu vou até logar lá pra mostrar pra vocês. Mesmo perdendo a arena, perdendo algumas BG, matando, morrendo... Nossa, ontem eu passei umas vergonhas, rapaz, que eu nem gravei vídeo. Que, né? Eu não sei se vocês conhecem o Silvio. O Silvio é o cara que eu tava trocando ideia e a gente... E, tipo, eu acabei voltando a jogar U porque eu resolvi testar, trocando ideia com ele e a gente voltou, né? Eu responsabilizo ele por ter me voltado nessa desgrama aqui. Aí! É... Tava jogando com ele, mano. E o Silvio é um cara sim, mano. O Silvio é um cara que ele liberou o voo, ele fez as missões de corte e pegou o item... É um item que fica na bag, né? Que é, tipo, você liberou os voos em Shadowlands, aí você clica no item e você... Pronto, tá voando. O Silvio é um cara que... Ele pegou esse item, mas ele não usou. E ele tava andando em Shadowlands com o item de voar na bag. Esse é o Silvio. Aí... Estávamos fazendo arena, eu e ele, né? Ele com o hug dele, 200 de item level e eu com o meu shaman, 207. Mano, a gente tomando um sacode. Eu falava assim, não, vamos fazer missão mundial lá em Cortia, em Shadowlands, que é pra gente poder pegar, né? Fazer dominação. Pegou dominação, a gente compra 7 e tudo. Mano, a gente tava indo 2x1 contra uns caras de Warmoji. Mano, vai aparecer algum desses caras no vídeo aqui, eu tenho certeza. Se você encontrou com eu, comigo e com o Rogue lá na gorja, passando a fome, morre... Mano, nós morremos pra um healer, velho. Eu e ele morremos pra um shaman healer. Cara, eu não sei como, morremos. Só, tipo, falecemos assim, ó. Aí eu fiquei puto. Falei assim, mano, 2x1 e nós estamos morrendo nessa merda. Aí já comecei a estressar, né? Falei, vou deslogar e vou fazer outra coisa. Mas eu nem desloguei nada, eu fiquei jogando até 12 horas da manhã. É assim, rapaziada. Você que tá pensando em voltar, esteja ciente que mesmo quando você perder, você não vai ter perdido. Você vai querer continuar tentando ficar mais forte. É assim que você consegue vencer. Nem eu, nem ele, ninguém vai bater tão forte quanto a vida. Caralho, referências. Vou matar só mais esse bicho aqui e vou lá no shaman pra mostrar pra vocês o... Acho que eu nunca fiz um vídeo tão aleatório, né, mano? Trocando ideia e falando a respeito de coisas. É legal porque aí, tipo, vocês vão... Quem quiser ouvir o vídeo aí, ouve. Quem quiser assistir a gameplay, assiste também. Eu acho que eu vou trazer mais conteúdo nesse aspecto da gente bater num papo e... Porque assim, uma das coisas que aconteceu, geralmente... Nossa, tutorial pra mim é... Aí não, né, o jogo? Aí não, né, jovem? Uma coisa que aconteceu de ontem pra hoje é o seguinte. Ontem me deu um bloqueio do que gravar. E esse bloqueio do que gravar é uma das coisas que me quebrava as pernas quando eu... Quando eu gravava vídeo de World of Warcraft. Porque é o seguinte. Eu fiz... Eu tava fazendo dungeon, 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 dungeon. Mítica. Aí, por exemplo, eu tô jogando com o... Oxi, o seu filho? É... Aí eu tava jogando... Eu tava fazendo mítica. Aí eu gravei vários vídeos de mítica. Aí eu gravei vários... Eu gravei vídeo de dungeon. Aí eu fico, cara, mas eu já taquei muito vídeo de dungeon na moçada, velho. Os caras vão ficar bolados comigo. E aí a minha mente começa a ter esses bloqueios do que gravar, sabe? Então eu acho que uns vídeos descontraídos, assim, sem um objetivo específico... Também vai ser legal. Por quê? Porque vocês vão ver uma gameplay de fundo. E a gente vai trocando uma ideia, né? E eu não gosto também, não sou muito fã de gravar aqueles vídeos que eu gravo a gameplay antes e depois eu venho com um assunto aleatório conversando com vocês por cima. Eu não sei fazer isso, cara. Eu acho que o negócio tem que fluir naturalmente. Tem que tá jogando aqui. Aí acontece alguma coisa no jogo, eu comento. Aí se não acontecer nada no jogo também... Nossa, eu adoro... Adoro skill que dá um hit, cara. Ah, eu tenho que domar a fera. Não é pra matar. Desculpa. Não, eu virei forma de pedra. Forma de pedra. Cara, olha o tanto de skill que eu tô aqui já, velho. Pera aí, mano. Desvencilhar. Nossa, eu adoro essa skill, mano. Ó, você aperta assim, ó. Falou, rapaziadinha. Você joga uma armadilha? Cortar asas. Mutilo óvido. Reduz a velocidade de movimento. Nice. Ajudante. É o que eu posso sumorar meu ajudante. Mas eu não tenho ajudante. Perfeito. Cadê minha skill de domar o... Algumas... Aqui, ó. Domar fera. Domar. Mas olha que... Será que eu vou conseguir domar essa fera aqui, mano? Porque ela é da terra, né? E a skill fala domar. Aí, não sei se vai dar certo. Será que vai dar? Tem que fazer o chaveco aqui, ó. Tem que... Tem que dar o... Fazer um carinho. Pá. Já era. Ok. Eu tenho o meu... Meu porco. Nossa, eu não devia ter criado o Zenitsu, mano. Eu devia ter criado aquele porcão, tá ligado? Eu tô ligado que tem um porco lá no... No... Que mede-se no Eba também. Eu só não lembro o nome dele. Mas tem o porco. E eu acho que pra um hunter ia combinar. E olha aqui. Eu queria muito também... Vocês estão ligados que lá no Warlords of Draenor... Tem uma montaria que é um porco. É esse porco aqui... Gigantesco, né? Tunadão. Eu não sei onde que pega, mano. Depois eu quero ver... Se for algum boss, alguma coisa... Eu quero ir lá tentar pegar. Soltou do ouvidos. E outra coisa também, mano. Uma coisa que é importante falar pra vocês aqui... Que a galera tá me perguntando muito a respeito de lives. E as lives... Henrique? O filho dela chama Henrique? Cara, é muito bom jogar de hunter, né, mano? Olha isso. Por que eu nunca joguei de hunter, velho? Por que eu tenho um panda hunter? Que eu já excluí e trouxe ele de volta várias vezes. Excluí e trouxe de volta. Mas é que assim, ele tá vupado. E quando eu pego... Classes que já estão vupadas, pra relembrar... Eu fico tipo... Meu Deus, velho. É igual você dar o burst num personagem, sabe? Dá aquela... Tipo, eu não vou conseguir jogar com ela. Meu Deus, o que eu faço da minha vida? É difícil masterizar. É legal você pegar uma classe desde o começo. Aí você vai vupando, vai liberando as skills. Aí depois você for liberando as skills. Você vai lendo as skills. Depois que você lê... Você vai pegando a mãe do joguinho. E a respeito das lives... Eu vou voltar a fazer live, mas vai ser aqui no YouTube. E não vai ser todos os dias, igual eu fazia antigamente. Eu vou pegar um ou dois dias da semana no máximo. Um ou dois dias da semana. E esses um ou dois dias da semana... Vai ser fixo, né? Tipo, vamos supor, uma quinta-feira. Uma sexta-feira e um domingo. Eu vou fazer uma enquete na aba comunidade ali. Pra poder ver qual que é o dia melhor pra vocês. Eu acredito que seja na parte da noite, né? É melhor pra mim também, porque eu chego do trabalho seis horas. Então, aí eu consigo já me organizar. Eu chego, janto, tomo um banhão, dou uma lavada na cara. Porque eu chego, tipo, esse zumbi, né? Do serviço. Tipo, meu Deus do céu, tô quebrado. E aí a gente faz a live. Eu acho que seria... Acho que seria legal. E live no YouTube aqui, mano... Por mais que não seja tão ideal quanto na Twitch... Eu pensei por um segundo se eu poderia falar Twitch ou não aqui. Aí eu lembrei do vídeo do Koja falando que Twitch é só um mito. Do Koja e do BRK e Cedu, né? Mas, enfim... Eu acho que uma live aqui, mano, vai ajudar muito mais do que lá na Twitch. Porque o YouTube nosso... Ele tá com pouca retenção, né? Ele tá com poucas views, pouca retenção e tudo. Agora que eu voltei a gravar o Oak, deu uma melhorada. E aí... Fazendo live aqui também vai dar aquele pump, né? Vai dar um pumpzão legal. E... O que que é pra fazer aqui mesmo? Desminiaturizar. E aí vai ser legal. Porque aqui o público, mano... A galera gosta de WoW, né, mano? A gente vê pelos comentários aí. E aproveitando que eu tô falando nos comentários, eu queria agradecer vocês. Obrigado por todo o carinho que vocês têm demonstrado aí... Nessa última semana, depois que eu voltei a gravar o WoW. Caraca, velho. Eu não tenho palavras pra agradecer a felicidade que eu fico quando eu vejo um comentário. Mano, você fazia falta gravando vídeo de WoW, não sei o quê. Velho, é muito da hora isso. É muito legal porque esse tipo de carinho estimula mais ainda a gente a continuar fazendo vídeo. Continuar criando conteúdo, né? Vocês sabem que aqui no canal o conteúdo não é aquela gameplay... Ah, vai aprender horrores. Você vai, tipo, sair daqui pegando o Gladiator nas arenas. Não é assim. Por enquanto, né, mano? Eu pretendo treinar e dar uma dedicada pra poder melhorar sempre. E poder passar um pouco mais de conhecimento daquilo que eu descobri no jogo, né? Muitas vezes eu aprendo com vocês as coisas. Muitas vezes eu aprendo vendo vídeo. E aí, o legal é que a gente vai fazer um bem bolado disso tudo. E quanto mais a gente aprender as coisas, melhor. E... Nossa, acabou que eu tô aqui upando, né, velho? Então, tipo, a gente tá trocando ideia e eu tô aqui upando o meu personagem. Eu vou logar no Xamã, vou logar. Calma, 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 calma. Deixa eu só fazer mais essa missão aqui. Então, level quanto já? Level 5, mano. Zenitsu. Forma do Relâmpago. Primeira forma. Pior que eu não vou ter habilidade de raio, né, velho? Aí eu trolei, velho. Não dá pra mesclar WoW com o anime, mano. Eu tô pensando várias formas de fazer isso. Ok. Eu acho que agora eu tenho que fazer... Tenho que fazer isso aqui, ó. Aí, ó. Primeira forma. Relâmpago. Eu tô querendo comprar. Eu não sei se vocês já viram aquele jogo do... Do Kimetsu no Yaba que lançou. Acho que lançou esse mês ou mês passado, no máximo, mano. Cara, o jogo é da primeira temporada e pega a parte do anime do filme também, né? Do... Do Mugen Trem lá. Cara, eu tava muito na vibe de comprar mais 300 conto, velho. 300 pila. Aí eu pensei... Putz. E eu já gastei bastante com o Uzinho. Minha meta... Meu dinheiro pra poder gastar com o jogo. Nessa... Nesse mês já foi. Porque eu gastei no WoW. Só no WoW agora. Nossa, olha que delícia de... Olha que delícia, velho. Ah, que confortante. No WoW eu já gastei. Pra mudar a raça do meu personagem. Foi 69 reais. Né? Pra mudar o Xamã. O Xamã tava de... De... De gordinho. Aí ele virou o anão. 69 reais. Aí eu paguei a mensalidade. 39 reais. Fora isso... Eu... Eu ainda fui burro. E ao invés de eu já comprar pelo cartão a mensalidade do WoW. Eu coloquei... Dinheiro na minha Battlenet. Só que... Não façam isso, guys. Se você colocar dinheiro na sua Battlenet... O jogo... Não deixa você comprar a mensalidade, mano. Com o saldo Battlenet. Aí a Blizzard tá de sacanagem, né, velho? Isso aí é uma das coisas que eu fico puto. O dinheiro... Tá na minha carteira do jogo. E eu não posso comprar a mensalidade. Eu tenho que colocar no cartão de crédito a mensalidade. Pra depois usar o dinheiro que tá na carteira. Nossa, mano. Isso aí me deixa doido. É, eu acho que... Vou deixar esse char aqui nesse NPC. Ó. Beleza. Pegamos level 6, mano. Perfeito. Perfeito. Ó. Eu vou equipar essa coisa aqui. Isso aqui também acho que dá pra equipar. Porque a minha tá bem ruinzinha. Eu tenho que dar um... Já já a gente consegue dar um mogzinho, mano. Eu não tenho a montaria de mog. É uma das coisas que eu tenho que conseguir. Ah, e outra coisa. Eu tô trabalhando também... Numa maneira de farmar gold, guys. Eu tô trabalhando na família de farmar gold. Me falaram que minerar lá em Córtia é bom. Né? Me falaram que minerar lá em Córtia tem um minério lá que é bom. Mas eu não tenho nenhum minerador, mano. Você pira que eu não tenho nenhum boneco que minera? Até mais tarde. Beleza. Era só comprar o item. Eu não tenho nenhum boneco que faz a mineração, velho. E aí eu vou ter que upar. Porque as plantas, aparentemente, não estão dando tanta grana assim. E os meus bonecos é tudo. O druida é planteiro. É... Como é que fala? Herbalista. O xamã é herbalista. Alquimista é herbalista. É foda. Beleza. Olha aqui. Eu vou deixar o meu Zenitsu aqui. Beleza. É que não tem como eu mostrar pra vocês... Ah, mas é que trampo desequipar os bagulho, velho. Pera aí. Mas ficou um anãozão bolado. Se liga. Vou tirar os negócios. Ficou um anãozão bonito, mano. Ó. Nossa senhora. Vou transmogrificar. Vou deixar ele assim, velho. Peladão. Cadê? Vou tirar isso aqui também. Ó. Eu vou meter um mog. Vou deixar ele assim. Vou botar uma calça e uma bota mais legal. Ou pode deixar sem bota também. Olha, ó. Ó, mano. Andar assim por Azeroth. Pelo amor de Deus. Sexo sem ser vulgar. Porra, tá muito da hora, velho. Só com arquinho nas costas. Nossa. Vou muito meter esse mog só de arquinho nas costas, cara. Porque a gente é da floresta, né, mano? A gente tem um porco de amigo. A gente fica no mato assim, ó. A gente é aquele da tribo indígena que sai assim. Sai do mato com as coisas balançando. Ah, vou te pegar, seu monstro. Olha aqui, vou... Logar lá no xamã. Pera. Pera aí que eu não deixo equipar o bagulho primeiro. Porque depois eu vou... Eu vou sofrer se eu não tiver equipado. Aí. 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 20 segundos. 20 segundos de espera. Beleza? Se você chegou até aqui no vídeo, por favor, se inscreva no canal, mano. Mais de 50% das pessoas que assistem os meus vídeos aqui do YouTube, elas não são inscritas no canal, mano. E se você puder fazer isso, por gentileza, não... É... Vai te custar nada. É só um botão que você vai clicar aqui embaixo no vídeo que chama inscreva-se. Se tá em vermelho, se é um inscrever-se. Aí você vai e clica nele. Beleza? Xamãzão. Xamãzão. É outra coisa. Você desloga de um personagem... De um personagem low. Aí você vai no seu personagem que tá melhor equipadinho e tal. Você é gostosinho, né, velho? Aí você vai dar umas pancadas. O dano vai lá em cima. Porque vocês sabem, né, mano? É dano que se recebe. Olha aqui. O... O... Xamã. Ok. Anão velho. Eu tenho que criar um char que chama anão velho. Seria da hora, né? Porque vai ficar duplo sentido. Um anão velho ou tipo anão velho. Igual eu falei aqui agora. Caralho, eu tô bozo hoje. Desculpa. Desculpa, galera. Sexta-feira. Sexta-feira. Outra coisa que eu tenho que fazer, mano. Eu já vou até entrar aqui. Porque eu tenho missão pra fazer aqui dentro dessa... Biróxica. Ó. Vamos lá. Coisa que eu tenho que mostrar pra vocês aqui. Meu transmogo maravilhoso. Obviamente. Eu tô com a arma. Ó. Essa arma não aparece lá na... Na seleção de personagem. Comprei ontem essa arma aqui. De dominação. Eu tava juntando dominação 900. Eu acho, se eu não me engano, pra poder comprar essa arma aqui. Tanto que ela tá 1 de 9, né? Não upei nada. Ela tá 233. Porque depois da atualização do 9.1.5, as armas... Se você coloca ela no level máximo, ela pega 230. Por exemplo. O 233, né? Essa aqui, ó. Ela é de honra. Ela é um elmo de honra. Que eu comprei com honra. Aí eu fui e dei upgrade no elmo. Ele pegou 7 barra 7. Aí vai pra 233. No JJ, né? Pra PVE, ela é uma arma 216. Uma arma não é uma 216. Tá? E aí eu tô meio mesclado aqui, guys. Eu tô, tipo, algumas coisas PVE, algumas coisas PVP. Eu deixei os trinkets equipados. Mas meus trinkets estão bem mais ou menos. Coloquei... Comprei esse aqui também. É... E tô focando aceleração, versatilidade e crítico. No Xamã. Né? Não sei quanto que eu vou conseguir focar isso. Mas já consegui dar uma melhorada nos status. Eu quero perder um pouco de maestria. Pra ficar perfeito, mano. Essa maestria tem que vir pra versa. Na real. Porque a aceleração... A minha rotação tá fluindo bem. No PVP, assim... Eu dou o meu burst e eu consigo destronar os caras. Destronar. Destruir os caras. Também é destronar, né? Eu consigo destruir os caras. Quando eu meto ascendência... O Doom Totem aqui... É Doom? Doom Totem, né? Ou... Fúria dos Ventos. E o heroísmo, mano... Por causa do talento PVP xamanismo... Eu posso usar heroísmo no PVP. E... Mano, regaça, velho. Regaça. Dá muito dano. Teve uma areninha que eu fiz ontem que eu dei 116k. Tipo, os purdios, cara. Mas, né? Geralmente eu tomo 116k na minha cabeça. Aí, ó. Uma coisa que... Tá foda. Eu tô com um... Um... Eu ia falar o Olerite, velho. Por que eu ia falar o Olerite? Eu tô com um lendário... 190. Isso aqui, cara. É um bis, né? Esse é o lendário bis pra minha... Pra minha especialização. Que é que quando eu coloco esse Totem aqui, ó. Ele me dá esse Doom Winds. Que é os Ventos da Perdição. E aí... Mano, eu fico um deus batendo com essa skill aqui, ó. É só ataque da tempestade... Raio poderoso. Ataque da tempestade. Aí vai procar o Cadê de Raio. Os Cadê de Raio. Aí vai procar a Seifa. Eu mando uma Seifa também. Aí estuno os caras. Não é isso. Se eu tiver de ascendência, eu vou poder bater range. Mano, é absurdo o burst desse boneco aqui. Só que eu preciso desse lendário mais forte, velho. E eu comprei... Antes de parar pra jogar... Eu tinha comprado esse aqui, ó. 235. Esse Elmo Tintura Osas aqui. Só que eu preciso do Elmo. Duas Missivas. Né? Que a gente compra lá no... Na Action House. Duas Missivas. E preciso do... Do... De cinza, mano. Só que é isso que eu não consegui fazer ainda. Eu preciso de cinza. Cadê? Não sei onde que tá a minha... Nem sei onde que vê a cinza mais, velho. Borralhos de alma. Eu tenho 100. Eu não sei se essas... E cinza de alma. 2.855. Pra upar ele... Pra criar ele, eu preciso de 5.000 e pouco, mano. Tá na metade. Eu não fiz nenhuma. Eu acho que essa semana eu vou fazer... Hoje, hoje à noite, amanhã ou final de semana. Eu vou abrir live. Vou fazer algumas torres de... De Tanator ou Torgast. Não sei como vocês gostam de chamar. E a gente vai trocando ideia. E vou fazendo isso, mano. Porque fazer... Juro pra vocês. Fazer esse tipo de conteúdo. E olha que é uma das coisas que eu achei que seria mais da hora. Do Shadowlands. E é uma coisa que ficou bem meh, né? É... Em live a gente vai trocando ideia. Eu vou fazendo os negócios. A gente vai passando uns perrengues. Aí é legal. Mas sozinho, mano. Abandonado. É... Fica complicado. Tá? Pra poder criar esse lendário. Pra eu poder me livrar disso aqui. Aí, livrando disso aqui. Eu consigo botar pelo menos um 216 aqui. Que eu tenho. 213. Versatilidade e maestria. Versatilidade... Acerto, crit, maestria. Caralho. Tudo maestria. Mas aí tem alguns que eu posso pôr. Ou compro um de PVP e coloco ali, entendeu? Mas aí já vai dar uma liberdade maior pra gente já dar uma mexida na build. Coloquei... Eu encantei Versa nos anéis. Encantei as armas também pra poder ter... Porque assim, é dinheiro jogado fora. Porque eu vou... Essas armas eu... Não as armas que eu não vou trocar tão cedo. Mas os anéis, quem sabe eu troque, né? Então é... Só que encantar, engastar, fazer as coisas no set. É um bagulho que muita gente não bota fé. Mas que dá uma diferença. Na hora que o pau tá quebrando ali, véi. Tipo... 1% de dano a mais que você tem por conta do... Do anel que você engastou com Versa. Faz... Total diferença. Olha, mano. Missão na Torgash. Quantos andares será que a gente vai ter que fazer disso aqui, hein? Primeiro andar. Vamos fazer um pouquinho? Qualquer coisa eu fecho o vídeo, tá? É... Só pra gente dar uma brincada na Torgash aqui. Peraí que eu preciso pegar. Meu Deus. Uhul! Saúde, meus filhos. É... Curando pela save encadeada. Comum. Cada bônus de transtormento faz com que você consome menos 3 de dano no ataque e tempestade. Nossa, esse aqui é bom, hein, mano? E eu tô com PVP, né, mano? Vamos... Nossa. Nossa. Vou até puxar mais, velho. Na moral. Vem, rapaziada. Ai, não. Interrompo. Tome. 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 Tá vendo? A aceleração já tá legal no set, ó. Eu já tô conseguindo... Eu já tô conseguindo fazer... Ai, droga. Era pra... Era pra essa ceifa bater em tudo aqui. Você viu que a aceleração, eu já não tô ficando sem skill, né? Acho que 20... 25% de aceleração ali é... É padrão, mano. Poderes de ânima. E o legal de fazer isso aqui com o xamã... É que o xamã tem muito recurso... Pra poder sobreviver. Nossa, pan... Nossa, velho. É porque é... Torgast de missão também, né? Se fosse aquelas Torgast grau 8 lá, eu tava chorando já. Já tava chorando rios. Eu vou tentar passar mais rápido aqui pra ver se a gente consegue chegar no boss. Aí eu vou... Vou só ruxar pra pro... Nossa, errei a skill. Eita! A porta abriu ali e sumou no povo. Vou tentar dar um loss aqui em cima. Dá uma curadinha aqui, ó. Dá um loss nessa turma. É, os caras vão chegando. A gente vai... Vai comer na alma deles com feijão, mano. Apertando o tab não vai! Aí, nice. Ok. Que isso? Que isso, jovem? Se eu for ali, eu morro, mano. Ah, eu vou ali. Dá dano. Dá dano pra caramba. Nunca vi aquele negócio ali, juro pra vocês. Ó, tem um elite ali. Vou pegar a missão desse cara aqui. Se aparecer ela no mapa, a gente faz. Ok. Vou dar um burst nesse cara aqui. Vou deitar ali rapidão. Beleza. Pegamos um... Ó, veio coisa boa. Ganha um orb de logo permitindo que você copiar a aparência de um inimigo enganado. Ah, putz. É, porque volta a carga, uma criatura nova, você teleporta para a posição dela, colocando todos os inimigos em um raio de 12 metros de sono profundo. Ah, isso é bom, mano. Isso é bom. Vamos botar os caras pra dormir, pra ver. Fazer o teste. Se eu bater ali, então... Ô... Mada. Caraca, velho. No boss não foi. No boss não foi. No boss não foi. Sem burst é meio triste. Ah... Dá pra usar o trinket. Nice. Sem burst foi... Se tiver um talento, você pode escolher outro. Lança a cura encadeada. Alvos curados pelo seu totem de corrente. Ah, esse aqui eu vou tomar menos dano quando eu uso o totem de torrente, né, velho? É bom... É bom quando a gente estiver fazendo Torgast, dar uma olhada no... No... Tipo, não só aumentar ataque, tá ligado? Aumentar um pouco de... Sustentabilidade também. Vamos... Ó, eu boto... Botei o totemzinho ali pra dar uma segurada no damage. Cara, eu espero muito. Eu vou até o quarto andar, tá? Quarto andar é o boss. Eu vou até o quarto andar com vocês no vídeo aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Hum... Ué, ali é a saída? Ah, ali que a gente chegou. Aí eu vou lá. Se eu matar o boss e eu fizer a missão, dá ali. Se for, tipo, oito andares, aí eu vou dar uma... Dar um migué no seis aqui e falar que... Fake desconect. Caiu uma internet, galera. Não vai dar... Não vai dar pra terminar. Nossa senhora! Ah, eu tô falando pra vocês que a ascendência no Xamã é um bagulho doideira, mano. Às vezes é inacreditável o... O burst que você dá nos caras. E o legal de combar a ascendência do Xamã com o... Com o Pacto dos Ventis é justamente essa safe encadeada. Porque a safe encadeada, você dá umas três skills ou quatro... Três ou... A cada três skills ou quatro que você usa da rotação do Xamã é que ela proca, né? E aí quando ela proca, mano, você dá um dano no cara absurdo porque vai critar. E aí critando, ele não espera porque ele vai tomar o dano da ascendência, o dano do seu Trastormenta, vai tomar tudo quanto é tipo de dano e aí vem uma safe encadeada e que mata... Olha que boss louco, mano. Putz, é o boss de CC, velho. Nossa, loucura, loucura. Vamos puxar aqui uns negócios. Não sei se ele estuna. Arrisquei. Ó, tá vendo? Eu usei uma skill e ele procurou o negócio. Aí você vai matando o cara. Vai batendo, vai batendo, vai batendo. Mano, rotação. Pá, aceleração do pai tá com... Pretty good. Aí, agora eu usei o bagulho errado. De novo. Aceleração. Pá. Finaliza na... Muito bom, muito bom. Ele tá teleportando. Eu tô me sentindo um hug, mano. Teleportando nas costas dos bichos. Cadê a Deraeus? Cisão. Cara, tá fluindo. Gostosinha a rotação depois que eu troquei uns itens de PVP, viu, manos? Eu não vou agrair esses caras aqui, não. Agro. Não vou agrair esses caras, não. Agro. Bem-vindos ao World of Warcraft. Eu tô sem... Sem burst. Ok. Eu posso puxar um danado aqui, ó. Eu puxei o... Ai, cadê o bicho? Me perdi, me perdi. Caraca, o bicho tá me dando um dano, não, mano. Ô, faz seu papel aí, ô gole de pedra. Vou dar uma curada aqui. Deu uma ceifa pra eu poder topar a vida. Interrompi. Não ia ficar explodindo. E será que isso aqui vai... Nossa, olha isso aqui. É, porque a duração do atornamento do totem capacitor aumenta 100%. E quando o totem capacitor desvanece, o outro é fincado. Nossa, dois stun, velho. Isso aqui dá pra fazer big pulls agora. Já dava, né? Mas agora dá pra fazer big do big. É... Tomara que dê cinzas, mano. Se isso aqui der cinzas no finalzinho, vai ser da hora, hein? Agora a gente tem mais um andar aqui que a gente vai falar com o Venari. Aumenta 3% a Versa pra gente poder dar dano, tomar menos dano. O efeito ao longo do tempo. 50% dos pontos de vida, seus feitiços são os 50% mais eficazes. Ok. Compre tudo, mano. Apareceu... Ah, acabou. Acabou nossos pontos. Eu geralmente não compro a poção ali, não. Só se eu ver que o negócio tá muito... Muito tenso. Ué, não é aqui, não? Aqui. Me perdi, me perdi. Mas o bom do xamã também é que aqui a gente pode meter essa forma de lobo, né, mano? E poder dar uma... Nossa, que... Temos um guardião, mano. E aí, guardião? Você quer enfrentar o meu guardião? Nossa! Caraca, eu puxei o gole e eu fui teleportado nele. Vamos dar o burst? Vamos usar o totem pra ver se o totem stun, né? Receba. Olha essa rotação, velho. Dá pra eu ficar de longe, Dano. Tome. Ele morreu praticamente na ascendência. Ah, acabou. Era isso que era pra fazer. Era essa a nossa missão. Ok. E a gente provavelmente vai ter que voltar pra Oribus pra poder entregar lá. Da hora, da hora, da hora. Ah, uma coisa que eu tenho que postar pra vocês também, mano. Cheguei no pacto 60. E dois já, caralho? Aqui, ó. O que eu falei pra vocês do vestuário lá no começo do vídeo, ó. É isso aqui que eu liberei do vestuário. Vestuário da cor de ceifador. Aí eu fui... Aí eu não sei se o item apareceu ou se eu fui lá e comprei ele. Mas eu lembro que eu comprei o item. 62 de pacto. Rumo ao level 80. E aí no level 80 a gente vai poder transitar entre os pactos sem ter que ficar voltando do nível zero, né, mano? E quando a gente muda de pacto, a gente mantém os transmog, as montarias, mantém tudo do outro pacto. Montaria já mantinha, né? Mas, é... As aparências eu não sei. Porque eu não joguei também. Bele? Tem um negócio aqui pra mexer, ó. Cristalzinho. Cristal Lake. Tá de boberola? Tá de boberola que você vai aparecer no meu mapa e eu não vou te pegar, né, Cristal? Ha, safado. E agora? Como que eu vou embora? Sair da sua incursão, tá? É, foi fácil assim, manos, porque era missão, tá? Então, como era missão... Deixa eu ver onde que eu tenho que entregar agora. Templo da Sabedoria no Bastião. Eu vou ter que voar lá pro Bastião. Então, é um bom momento pra gente encerrar esse vídeo aqui. Mas é isso, guys. 212 de coisa. Começando a fazer PVPzinho. Montando meu set. Os talentos são esses aqui. Pra quem se pergunta aí como é que o Rully joga. O meu... Cadê? A guild que eu tô é a guild do Dragon Boys. Deixa eu já aceitar uma galera aqui, ó. Impírio. Seja bem-vindo. Tem uma galera online aqui já. Só tem... Caralho! Só tem Hunter. Vou pôr o Zé... O Zé Frederico aqui. Malaui. A galerinha, galerinha, galerinha. Tem muita gente já, mano. Senhor amado. O pessoal tudo pedindo pra entrar aqui. E vamos... Vou dar uma... Ah, não pegamos cinza, né, velho? Tava... Nossa. Feels bad. So bad. Mas tá bom. Galera, obrigado por ter assistido esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado do formato. A gente começou o vídeo trocando uma ideia, batendo papo. Mostrei pra vocês como é que tá a minha conta, meus personagens. O que que eu tô com intenção de upar, o que eu tô com intenção de fazer. Mostrei também um pouquinho da gameplay do Hunter lá no rincão, pra quem tá começando. Mostramos aqui agora um pouquinho da Thanator, que é uma das mecânicas do Endgame. Fiz uma missão minha pra poder adiantar. Mostrei meu renome. E eu acho que eu vou começar a fazer vídeos assim, porque por mais que eu não esteja ensinando alguma coisa... Ah, como ser pró de xamã, tá ligado? Rotação de xamã. Como jogar de xamã. Tudo. Tudo essas coisas. Pelo menos vocês vão ver um pouco do meu cotidiano no World of Warcraft. Eu vou simplesmente chegar, sentar aqui e começar a jogar. Às vezes vai ter gameplays com os meus amigos, né? Às vezes vai ter gameplay com o Jaga, às vezes vai ter gameplay com o pessoal da Guild. Vou gravar mais dungeons, vou gravar mais PVPzinho, arenas, tá? Então, a gente vai fazendo... Tô brincando, vamos divertindo no jogo. Se você gostou aí, deixa nos comentários se você acha que isso é uma boa ideia. Se você ouviu só o podcast, né? Eu sei que o começo foi legal porque foi podcast, mas depois virou uma gameplay de Tanato. Então, foi a... Nossa, esse set é bonito, mano. Esse set do cara aqui é bonito, velho. Olha essa zona, mano. Me gusta. Mas é uma das classes que eu não sei muito jogar. Eu acho que é priste, né? Será que a gente não acha ninguém, mano? Pra gente dar um... Dar uma pancada aqui? Deixa eu ver. Se tiver alguém aqui, eu já vou pular em cima. Só pra finalizar o vídeo com um PVPzinho. Vamos... Eu vou joinar o Mariano também. Se joinar rápido, GG. Se não joinar... Não, é tão GG. Por que eu tô invisível? Eu não fiz essas missões ainda. Vamos ver, vamos ver se tem... Pô, a gente podia ter que... Poder voar aqui, né, cara? Seria tão maravilhoso. Eu preciso matar mais 15 pessoas, mano. Pra poder pegar... Fazer a missão de dominação. Não, 15? 14. 14. Aparece alguém aqui da horda. Mas aparece alguém fraco. Porque forte, não. Aparece alguém que eu consiga trabalhar. Ah, mano. Vou deixar essa areninha pro próximo vídeo. Que já estamos com 40 minutos de vídeos aqui. De vídeos. De vídeo. E... Provavelmente... Esse final de semana, então, a gente já vai fazer uma livezinha. Fique ligado aqui no YouTube. Eu vou postar na aba Comunidade. Vou postar lá no Instagram também. Avisando que a gente tá em live. Então, se puder seguir a gente, o link do Instagram tá na descrição. Beleza? Forte abraço pra vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Ó, apareceu um cara da Ali, mano. Tinha que ser da horda. Pra gente quebrar o pau aqui. Ha! É nóis, mano. Valeu!